YUM Extender, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui uma maneira de se instalar um programa, um gerenciador de programas no Fedora e seus derivados. Eu estou utilizando aqui o Ultramarine, que é um dos derivados do Fedora. Beleza? Para quem não conhece, então, esse programa YUM Extender tem o YUM Extender, tem o YUM Extender, tem o YUM 2, tem o YUM 3... Não teve graça... Mas voltando aqui, esse programa é antigo já, eu comecei a utilizar ele desde o Fedora 19, 20, 21, mas depois de um tempo ele sumiu. Não sei se sumiu, parece que eles continuaram o desenvolvimento dele e tal, mas parece que agora voltaram a desenvolvê-lo e está funcionando. Eu instalei aqui no meu sistema e está instalando pacotes, pelo menos 99% do programa está funcionando comigo. Nos testes que eu fiz, ele funcionou. Belezinha. No Fedora, nos tempos das últimas versões para cá, eu tenho utilizado o DNF Dragora, ou então o Terminal, ou então o Gerenciador de Programas, tem o Gnome Software, que é esse aqui, o Programas, para gerenciar. Mas nesse programa, nesse sistema aqui, eu instalei o DNF Dragora, que ele é tipo o Synaptic, lá para quem usou o Debian e seus derivados, ou então o PC Linux, também tem a versão do Synaptic para ele. É bem semelhante, é o DNF Dragora. E o Ion Extender também é semelhante a ele. Tem o Octopus, que é lá do Art Linux, Manjaro, que também é semelhante, nesse estilo de gerenciador de programas. A questão é que eu estava utilizando o DNF Dragora, mas aqui, ok, está instalado aqui. É a questão que eu instalei e ele não abre aqui, não está funcionando. Nessa versão, não sei por que motivo. Então, aí eu lembrei do Ion Extender e por esse motivo eu resolvi tentar instalar e deu certo, está funcionando. Ok? Então, eu vou mostrar uma maneira, uma das maneiras de instalar ele aqui. Se você souber de outra maneira, uma maneira mais fácil, outra maneira e quiser compartilhar, só colocar aí nos comentários do vídeo. E nós agradecemos. Beleza? Então, aqui é o site do programa, Ion Extender. Aqui ele tem uma foto aí do programa funcionando. E aqui no site, você vem aqui em suporte. Eu achei meio chato de achar aqui, mas achei, né, onde está o programa. Aí depois é que tem aqui, olha, os pacotes, Fedora 34 está disponível e tal. Mas tem, essa versão aqui que eu estou utilizando é baseada no Fedora 36. Acho que tem até o 37 já. Então, tem outras versões aqui. Se você tiver uma versão mais antiga, que o 34, você pode tentar uma dessas versões aqui. Ele não foi, ele, não sei se ele voltou a desenvolver há pouco tempo, né, mas ele não tem para todas as versões. Então, clicando aqui em Fedora, copy, R, ele vai abrir essa página aqui. E aqui ele vai mostrar Fedora 35, 36, 37 e Howl Ride, que é a versão teste do Fedora, seria isso. Então, aqui ele tem um link para o repositório para você fazer o download. Mas, clicando aqui, ele não faz download, está dando erro na página. Então, aqui eu me perdi um pouco, eu falei, caramba, e agora, onde que eu vou baixar esses pacotes? Engraçado que está marcado aqui, não sei quantos downloads, aqui é 1.200 downloads e tal. Mas, clicando aqui em cima, tem alguns links, se você quiser ver mais informações. Mas, entre eles, tem aqui monitor. E nesta opção, tem aqui, olha, Fedora 35, 36, 37 e Howl Ride. Então, o 34, ele fala ali no site, mas não está mostrando aqui, né, Fedora está disponível. Aonde? Não está, só se for aqui, possíveis, não estou vendo aqui o 34. Mas, eu acho que dificilmente alguém vai estar usando a versão 34 do Fedora hoje, né. Então, ele tem aqui, mostra o Fedora 35, tem a arquitetura 64-bit e essa outra aqui, a ART64. Eu não lembro o que é isso aqui, é para aqueles computadores pequenos, Raspi Bar, fala. Bom, então, tem, para você que usa computador 64-bit, você vai baixar essa versão aqui, 64-bit. Eu estou utilizando o Fedora 36, então, eu baixei esta daqui, ok. Tem aqui, olha, DNF Diamond e o Max DNF. Qual que é? Qual que é? Bom, eu vou clicar aqui, vamos ver o que acontece. Porque não foi exatamente desta página que eu baixei, tá. Deixa eu ver aqui, onde eu baixei. Mas, a gente vai chegar lá, por isso que eu falo que está meio perdido aqui, se você souber a um lugar mais prático, eu acho que foi daqui que eu baixei. Aqui, então, aqui, agora sim, eu vou mostrar os pacotes. Então, tem a versão 35, 36, 37 e o HowRide. Eu vou criar 36 e 64-bit. Vou clicar aqui, vamos ver se vai agora. Ah, tá, foi nesta página aqui que eu baixei, tá. Então, foi assim, aqui é o caminho da roça aqui, para chegar no negócio. Aí, o que eu baixei aqui? Tem este programa, este arquivo RPM e tem este outro arquivo RPM. Eu baixei este daqui, olha, no art.rpm, do versão 36 do Fedora. Ele tem 2.20 megabytes. Tem outros pacotes aqui, mas não sei do que se trata, não foi necessário para eu aqui instalar o programa, para mim, né. Então, baixando o pacote, se eu clicar aqui, agora ele vai baixar, agora vai. Então, aí ele vai baixar o seu pacote aqui e vai para a página aqui, para mim, vem aqui na página do download. E aqui, eis o pacote. E1, IMAX, DNF, etc. Então, para instalar aqui nesse sistema, ou o Fedora, e o Fedora costuma vir, né, principalmente com a interface gráfica do Gnome, ele vem com um programa chamado Gnome Software, é esse que eu acabei de mostrar aqui, né, é esse aqui. Então, clicando com o botão direito do mouse nele, ele vai dar a opção aqui, abrir com instalação de programa. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o Gnome Software. Então, vai aparecer aqui o programa, ó, IMAX, Tender. No meu caso, ele já está instalado, né, mas a primeira vez que abre, ele vai estar escrito aqui, ao invés de abrir, vai estar escrito instalar. Você clica em instala e pronto. Só abrir ele. Ele vai aparecer aqui no seu menu, no meu menu, ele aparece aqui na parte de ferramentas, aqui, ó, IMAX, Tender. Ele está pronto para usar. Então, para mim aqui, deu certo dessa maneira, já de primeira. A primeira vez que eu abri ele, aqui é o programa. A primeira vez que eu abri ele, ele demora um pouquinho, porque ele faz atualização e aloca aí os repositórios do sistema para poder aparecer os programas disponíveis aqui para você instalar, tá? E ele está aqui pronto para usar. Eu já vou mostrar um pouquinho sobre ele. Mas também existe um outro site que eu encontrei aqui, uma página no GitHub, que também mostra como você instalar ele. Ó, eu vi aqui, tem aqui nessa parte de code, tem esse link aqui para você baixar, acho que o repositório dele daqui, não, eu sou meio leigo aqui nessa página do GitHub, preciso aprender mais sobre isso aqui. Mas então, aqui embaixo ele dá alguns comandos para você instalar ele. Ó, tem esse aqui, ó, git clone, aqui acho que você vai baixar o repositório dele aqui do Git, algo assim, tá? E então você pode fazer a instalação assim pelo terminal. Porque no meu caso, nesse sistema que eu estou utilizando aqui, eu só baixei aquele pacote RPM, instalei e pronto, está funcionando. Não faltou nenhuma dependência, já funcionou de primeira. Mas pode ser que, assim como aqui no meu sistema não está funcionando o DNF Dragora, pode estar faltando alguma coisa aqui, que eu não sei o que é, e o programa não está funcionando. Então, no seu caso, se o Ion Extender não funcionar, você tenta pelo terminal aqui, que ele vai fazer o seguinte, ele, ó, você vai instalar primeiro esse comando, vou mostrar aqui, vai, no terminal, como é que faz o processo. Eu vou entrar, vou sair, eu estou com o administrador, vou sair, vai. Então, eu vou colar esse comando aqui, precisa estar com o comando administrador aqui, eu acho que é preciso. Então, eu vou entrar aqui, é o sul do sul, vou colar esse comando, esse primeiro comando, ele vai pedir minha senha de EDM. Pronto, aqui ele já falou que eu já adicionei, já, né? Já existe aí o deletório, tarará. Aí você vai usar esse comando aqui, isso pra caso daquele pacote lá, que foi mais fácil pra mim, se for pra você também, se não funcionar, você faz esse processo aqui. Aí, esse comando aqui, cdumax.dnf, depois esse aqui, porque aqui, se tiver faltando algum pacote, talvez, alguma dependência, ele vai instalar pra você. Entende? Ó, pacote, papapá, papapá, aqui, talvez ele procure por alguns pacotes que sejam necessários para o programa funcionar. E, por fim, esse outro aqui, e vamos lá. Aqui, nesse último, ele deu erro, né? Será que eu preciso usar ele sem estar como administrador? Hum, peraí. Não. Não sei. Sem regra pra processar. Então, esse aqui não funcionou. Então, você tenta dessa maneira, eu instalei da outra maneira. E também, outra coisa, ele fala aqui, ó, requerimentos. Então, eu falo do Python 3, Python não sei o que, alguns pacotes do Python, e tem mais esses outros aqui. Então, se não funcionar também, você pode instalar esses pacotes aqui. No meu caso, eu já instalei tudo, né? Deixa eu entrar com o sumo aqui. Ó lá, o meu já tá tudo instalado. Então, você instala esses pacotes, depois esses daqui. E, aqui, esse último aqui, já é pra versão, a versão teste, né? A última versão, última versão disponível, algo assim, né? E, aqui, pra você ativar o repositório do YUMX, que eu acho que é o mesmo que eu mostrei aqui nessa página, onde mostra o código dele. Onde foi? Foi aqui. Voltando aí. Onde que tá? Acho que é aqui em cima, né? Aqui, ó. Esse aqui, Code. Pra você habilitar aí o repositório do YUMX Tender. E aí, tá pronto. Tá instalado o seu programa aí. Estando instalado, você vai abri-lo. Então, ele vai fazer, ele vai ativar todos, ele vai ler todos os repositórios que estão no seu sistema, e vai habilitar todos os programas aí pra você instalar. E ele vai, tem as opções dele aqui. Não vou mexer em todas, mas vamos ver aqui. Aqui, as arquiteturas que ele vai mostrar de programas. Arquitetura 32-bit, 64-bit. O I386 e o I1686, acho que os dois são 32-bit, né? Não lembro qual que é a diferença. Mas o I1686 é mais novo. Bom, enfim, acho que são 32-bit os dois. E no ART, eu não lembro. O que que é? Se você souber aí, eu preciso pesquisar isso com o tempo. Bom, aí, aqui ele tem as opções aqui em cima. Aqui ele vai mostrar os pacotes. Aqui, grupos. Bem semelhante ao DNF Dragora, ou o Synaptic. Aqui, ele vai mostrar as aplicações, ele mostra tudo por categorias. Bem separadinho. Melhor que o Gnome Software. O Gnome Software aqui, eles mudaram o layout dele. Então, agora está mostrando assim. Criação, trabalho, jogo, aprendizagem, socialização, desenvolvimento. Antes, ele mostrava a parte de tocador de áudio. Aí, depois tem a parte de multimídia. Não, acho que a multimídia separava em tocador de áudio. Depois, era editor de áudio. Ele separava melhor. Era mais fácil de filtrar aqui e procurar um programa sem ter que digitar o nome dele aqui. Para a pessoa conhecer melhor os programas. Hoje, fui procurar um programa aqui para tocar áudio. Os SM Player. Aí, eu falei, aonde que está ele? Aí, eu podia digitar ele aqui, né? Mas aí, eu não lembrava o nome dele. Aí, eu precisava procurar ele aqui. Agora, eu lembrei, né? Mas, criação, socialização, aprendizagem, trabalho, jogo, desenvolvimento. Aonde que está o danado? Entende? Aonde que está? Então, está na parte de criação? Vou ouvir música. O que eu vou? Eu vou jogar música? Eu vou trabalhar música? Eu vou criar música? Vou socializar música? Eu vou aprender música? Vou desenvolver música? Eu acho que eu vou... Nem um desses. Eu quero ouvir música. Vamos lá. Criação de música. Aí, eu venho aqui. Escolho o editor. Aí, mais para baixo aqui. Novos e atualizados. E aqui, ele começa a mostrar os tocadores de áudio. Aqui, ó. Audácios. Taraná. O SM Player. Deve estar por aqui, né? Deve estar por aqui. Então, está ruim de filtrar aqui, tá? Então, aqui, se eu vir agora, por exemplo, aqui. Aplicações. Produção de áudio. Auditoria, publicação. Editor. Software educacional. Gerarinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jogos de entendimento. Internet. Modo gráfico. Gráficos. LibreOffice. Som e vídeo. Tá. Cliquei em som e vídeo. Aqui, eu acho que ele já vai mostrar tudo relativo a som e vídeo. Então, incluindo... Programas para tocadores, editores, gravadores. Então, aqui, ele já vai deixar... Mas é por ordem alfabética. E acredito que aqui ele vai mostrar todos. Por exemplo, eu quero... Agora eu lembrei o nome. É SM Player, né? Mas vamos ver se... Ó. SM Player. Eu ia ter que procurar. Mas ia ser mais fácil. Eu ia procurar aqui direto no som e vídeo, né? S... Aqui, ó. SM Player. Ele tá até de outra cor aqui porque eu instalei ele. Pode ver. Esse que tá em roxo, azul. É que tá instalado. Os que estão em amarelo, laranja aí. É que não estão instalados aqui no nosso sistema. Então, ele separado dessa maneira, eu acho muito mais simples. E funcional, né? Enfim, além de mostrar outras coisas aqui que o Gnome Software não mostra. Aqui, sistema básico. Não tem tanta coisa aqui que eu nem mexi. Só instalei alguns programas que eu precisei aqui. Boa. Aqui tem as áreas de trabalho. Bud, Cinnamon, etc. Jipping. Neurociências, servidores, ambiente de trabalho, etc. Então, tem aqui parte de grupos. Pra você procurar. E ele já separa aí umas categorias pra você. Aqui, histórico. Não sei dizer o que é isso aqui. Acho que das últimas atualizações que eu fiz. Pacotes instalados. Fila. Acho que aqui ele vai mostrar todos os pacotes que eu assinalei pra instalar. Porém, eu não instalei. Talvez seja isso. Eu não fiz o teste ainda. Tá? Mas o que geralmente a pessoa vai usar, acho que aqui, pacotes. Aí você quer o programa. Aqui ele vai mostrar. Aqui em atualizações, ele vai mostrar os programas que estão disponíveis pra ser atualizados. Atualizações disponíveis. Não tenho nenhuma no momento. Aqui ele vai mostrar todos os programas que eu tenho instalado. Pode ver que ele está em azul. Então, tem apenas esses centenas de pacotes instalados aqui. Se quiser desinstalar algum, é só clicar aqui. E aí, ele já mostrou até uma latinha de lixo que ele vai mandar pra lixeira. É só clicar aqui em aplicar que ele vai apagar. Se eu for lá em fila, vamos ver. Olha lá. Ele já tem um pacote aqui pra remover. Então, aqui ele vai mostrar tudo que você vai remover e o que você vai instalar. Legal, né? Bom, então eu vou desmarcar. Vou vir aqui pra fila novamente. Ah, lá. Sumiu. Então, aqui os programas instalados. Aqui os programas disponíveis. Então, aqui ele vai mostrar tanto os instalados quanto os não instalados. Se eu andar aqui, ele vai mostrar. Tem umas linhas laranja, mas acho que vai mostrar umas linhas azuis no meio junto aqui. Eu acho. Ou não. Disponíveis. Ah, não. Disponíveis é o que não estão instalados, mas estão disponíveis. Desculpa aí. Foi mal confundir. E todos. Aí sim. Aqui ele vai mostrar tanto os instalados quanto os não instalados. Ah, agora sim. Tá vendo? Tem umas linhas azuis no meio aí. Tá? Então, por exemplo. Vou procurar aqui disponíveis. Vou procurar um programa bem básico aí. Vou procurar aqui o VLC. VLC, tocador de áudio. Aqui ele vai mostrar os pacotes relativos. Tanto o programa quanto alguns pacotes relativos a ele. Então, vou assinar ele para instalar aqui. Tem uns extras dele. Não sei. Vou instalar também. Vai. E tem o VLC Core. Não sei. Que é alguns adicionais aí do programa. Eu não vou instalar nenhum. Vou instalar apenas o VLC. Vai. Então, cliquei nele aqui. Vou clicar aqui em aplicar. Olha o que ele vai trazer junto aqui. Ele já traz todas as dependências dele. Então, vai trazer aqui 18 MB. No caso do meu sistema. Da maneira que ele está no momento. Então, ele vai pedir a sua senha de usuário. Você digita. Dá um Enter. E pronto. Ele começa a baixar. Ele até mostra aqui os pacotes que ele está baixando. E assim que ele baixa, ele instala. Mesma coisa que acontece pelo terminal do sistema. Bem simples. E aí pronto. Recarregando informações. E pronto. Ele não aparecia essa tela colorida aí com esse gráfico nas versões anteriores. Bom. Então, seria isso. Aqui nessa parte. O que é isso aqui? Esse prefixo, palavra-chave, atributos. A maneira para você filtrar o que você vai procurar aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar a barra de busca. Aqui é para aplicar. O que eu vou fazer aqui. As coisas que eu selecionei. E aqui nessa parte, algumas preferências. Aqui é a preferência do sistema. Do programa. Aqui é a parte de aparência. Não sei se está funcionando essa parte aqui não. Porque, ó. Usei aparência escura. Já veio com... O meu sistema já está com aparência escura. Se eu clicar aqui, não vai fazer diferença. Mas tem outros temas aqui. O Undark. Vamos ver se funciona. Não está draco. Não está funcionando essa parte aqui. Essa parte aqui. Intervalo de inspiração. Do cache. Do cache. Nessas coisas eu não mexi em nada. Não sei se estão funcionando. Não. Também não houve. Não acho tão importante aqui nessa parte. Para o uso normal aí do programa. Aqui, se você quer que ele inicialize junto com o sistema. Eu também acho que não há necessidade. E opções do DNF. Mostrar apenas o mais recente. Limpar somente o pacote. Aqui eu deixei como padrão. Não sei se está funcionando também. Aqui, né. Eu falo se eu não sei se está funcionando. Mas aqui na minha versão, tá. No meu sistema. Por isso que é muito relativo aqui no Linux. Depende do sistema que você está usando. A interface. O derivado. E pode ser que funcione em um sistema. E no outro não funcione. Como o caso do DNF Dragora. Que não funciona aqui para mim. E aqui ele está dando um erro. Na parte do... Quando eu clico em repositórios. Ele dá um erro aqui. Então, quando eu fecho. Ele fecha todo o programa. Porém, é só clicar nele aqui. Que ele abre novamente. E está pronto para usar. Então, no meu caso aqui. Eu não posso usar. Aqui na parte de preferências. Eu não posso clicar lá no repositório. Atualizar. Se eu clicar aqui. Ele vai atualizar o repositório. Do sistema. Depois que você atualiza a primeira vez. Aí já é mais rápido aqui. Para fazer a atualização. Eu acho que em Flatpack. Ele não adiciona aqui. Se eu não me engano. Não é diferente lá do PAMAC. Do Manjaro. Que já adiciona Flatpack. Snap. Etc. Repositório do AUR. E o oficial do ART. Aí eu falei que era rápido. É. Tem hora que é rápido. Não sei. Mas acho que demora mesmo. Mas beleza. Então, tem essa opção aí. Não precisa. Isso aqui. Toda vez que você abre o sistema. Ele vai fazer essa atualização. É automático. Desse programa. Tá. Não precisava ter feito. Eu fiz para mostrar. Mas. Não havia necessidade. E é isso. O que mais? Tem alguma coisa aqui. Que eu ia mostrar. Aqui. Esse aqui. Para quem não conhece. O DNF Dragora. Seria esse programa aqui. Ele é bem semelhante a ele. Ao. Ion Extender. Não sei quais são as diferenças. Talvez. Alguma parte da configuração. Mas ele é bem semelhante. Só que aqui no meu sistema. Ele não funcionou. Na verdade. Aqui no meu sistema. Ele está funcionando. Ele funcionou assim. No terminal. Não abriu a interface gráfica dele. Ele abriu assim. Nossa. Está carregando ainda. Agora carregou. Pronto. Então tem aqui a opção de sair. Sobre. Atalhos do teclado. E documentação. Aqui é sobre. Ion Extender. Versão 4.5. O que mais? Aqui embaixo. Bom. Então aqui as arquiteturas. Aqui. Então quando eu clicar em algum programa. Ele vai mostrar a informação. Isso do programa aqui. Depois tem aqui essa setinha. Informações de atualização do pacote. Lista de arquivos do pacote. E requisitos do pacote. Então tem informação pra caramba aqui. Tem coisa aqui que eu nem sei dizer. Por que serve. Bom. Então é aqui. Você já viu como está. Bem simples. Só por curiosidade. Não tinha visto ainda. O DNF Dragora. Por nem saber que existia a versão dele pelo terminal. Então eu instalei aqui. Não funcionou na interface gráfica. Mas por curiosidade. Eu digitei aqui no meu sistema. DNF. Aqui no meu terminal. Dragora. E dou enter. Ele abre aqui. No terminal. É a mesma coisa. Só que é um pouquinho mais ruim de mexer. Porque você vai usar as teclas. Você vai usar aqui o seu teclado. Então. Esse aqui é a mesma coisa que um extender. Quando você abre ele. Ele faz a leitura dos seus servidores. Tá vendo. Um por um. Quanto mais servidores. Mais demora. Pra fazer a leitura. Mas agora acho que fez. Ou não. Não. É foi. Então. Pelo cursor do mouse aqui. Vou em arquivo. Informação. Opções. Ajuda. Só por ajuda aqui. Manual. Tal. Se eu apertar o ESC. Acho que ele volta. O Q. Ah. O Q. Aqui mais ajuda. Apertar o Q. As setinhas. Pra ir pra lá. Pra cá. O Q. Pra sair do lugar que eu selecionei. Ó. Opções. Preferência do usuário. Informação. Arquivo. Taranã. Taranã. E é isso. E dá pra eu navegar por aqui. Agora. Ó. Defender seleção. Tal. Não. Não quero isso. Agora se eu quiser ir na. Aqui nessa parte de baixo. Do programa. Eu vou ter que apertar um tab. Aí ele vem pra baixo. Aí eu volto novamente pro cursor aqui. E eu vou gerenciando. Aí se eu quiser entrar em algum. Desse aqui. Por exemplo. Ambiente. O LXQT. Eu aperto o espaço. Eu vou mostrar aqui as categorias dele. E eu posso ir navegando. Aí eu vou apertar o tab novamente. Eu só não achei a parte de busca. Pra eu digitar aqui um programa que eu quero. Não achei aqui a parte de pesquisar. Por programas. Assim. Por nome. Aí eu apertei o tab. Fui até o sair. Tô enter. Pronto. Saí do programa. Mas no caso do vídeo aqui. É o Ion Extender. Mas por curiosidade. Eu já aproveitei. Já mostrei aí. Ok. Então espero que tenha colaborado aí. Pra você instalar. Um programa excelente. Né. Pra quem. Que é uma opção a mais. Aí pra instalar pacotes. No Fedora. E seus derivados. Valeu. Até uma próxima então. E vamos nessa.